Oi, gente. Vocês sabem que eu adoro esse meu lado Web e Ripoli, né? Eu só rio das coisas que eu faço. E eu trouxe um convidado aqui que vai aparecer daqui a pouco que eu consegui descobrir alguém que fala mais do que eu. Pode uma coisa dessa? Então eu tô me controlando agora pra ficar calma, pra quando ele chegar aqui sentar o nosso diálogo a coisa possa estar equilibrada. Hoje, eu vou confessar uma coisa. Eu já gravei três programas e percebo que realmente eu nasci pra fazer isso, tá? Não tive aula, não tive mentoria, mas estar aqui olhar nos seus olhos e deixar uma mensagem pro bem é bem parte da minha missão. Então eu agradeço a sua presença por estar aqui com a gente e nós vamos falar de um assunto hoje que pega. Porque alguém conhece no mundo quem não teve pai, quem não teve mãe? não. Todos tivemos. Vimos ou não, todos nós tivemos. E o assunto que eu trago hoje, com a doença, eu chamo dele de doutor, porque ele é tão jovem, tão simples, ele vem falar sobre harmonia familiar. como harmonizar como harmonizar a família? Comportamentos que possam ajudar. Vou chamar aqui, com muita calma, por favor. Vou chamar de doutor, não, né, doutor? Pode falar assim, a gente faz essa cena. Como você acha melhor. A gente faz essa cena, tá? Ele já falou que gosta de anúncio, tô achando que o cara tá largando o olho aqui pra mim, hein? Cuidado, hein? Esse é o doutor Alexander, Alexander Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, ele é chico pra caramba, especialista em ansiedade, quase ninguém tem, né, doutor? Síndrome do pânico, uma coisa que muito se fala, e que depois que foi descoberto, quantas pessoas a gente imagina que tiveram lá atrás, né? Pela Universidade da Califórnia. Ele também é especialista em saúde mental e atua na profissão, embora com essa feição de criança, há mais de 27 anos. E vai nos contar sobre o impacto hereditário nos conflitos entre os países rios. Antes dele responder qualquer coisa, você pode falar um oi para os nossos internautas? Oi, gente. É um prazer estar aqui com a Beth. A simpatia, não só a simpatia, mas o conhecimento que ela tem, intelectual, amplo e vasto, e abrangendo várias áreas. Então, é um prazer estar aqui. Eu ia falar só um oi para vocês. Eu ia falar de mim. Para. Vamos lá. Posso começar? Por favor. Existem traços de personalidade que podem ser herdados e que como eles influenciam nos conflitos entre os pais e os filhos? Olhando lá para a nossa câmera, bom. A personalidade, ela tem duas maneiras de se formar. Como é que ela se forma? Ela se forma pela criação familiar que você teve, você que eu digo às pessoas, né? que você teve e ou via DNA, que aí é o quê? É o temperamento. Tanto a personalidade moldada ou o temperamento. Temperamento, ele é determinado única e exclusivamente pelo gene hereditário. Então, se você teve um avô, uma avó, um pai, uma mãe, que ou era violento, ou era muito dócil... Mulherengo, certo? Sim, claro, porque o gene é o que domina a gente. E até mesmo, você não gosta de tocar violão, por exemplo, mas você tinha alguém lá atrás que tocava. Você vai ter essa tendência. Então, os genes, eles passam em todas as manifestações comportamentais, em todas as manifestações que a gente tem. E é justamente isso que vai explicar o porquê que algumas famílias não se dão bem, o porquê que você não se dá bem. E não só isso, se você teve alguém lá atrás que tinha alguma questão financeira, e aí que você... Porque você está falando aqui harmonia, né? De repente, você tem um pai que tem grana, uma mãe que tem grana, mas não quer te ajudar economicamente. Mas ela teve lá atrás algum comportamento no avô, na avó, na bisavó, que tinha dificuldade e passa isso. Ela fala, não, mas eu passei dificuldade, eu quero... Entendi. Então, eu queria fazer dois comentários sobre o que você está falando. Posso? Por favor. Então, é que, conforme a gente sabe, 50% é do pai, 50% é da mãe. Sim. É isso. É isso. E 50% dos avós de cada lado, de cada lado. Então, vai trazendo. Então, isso... Estamos combinados. Sobre o que você está falando, que trouxe lá de um... Nataravô, que era músico, ou outro que não tinha dinheiro, ou outro que fez um aborto, isso aí também a constelação revê, né? Também. A constelação familiar revê muito isso, né? Também. Você acredita em constelações familiares? Ou você... Não, não. Eu não tenho o domínio, né? Tá. Mas você crê que é uma terapia? Eu acho que tudo hoje que existe na área da saúde, não só da saúde mental, como da saúde de uma maneira geral, eu acho que é válido. Desde que quem faça seja idôneo. Eu acho que o problema não é nem a teoria. A técnica, né? E a técnica. Eu acho que o problema é quem está fazendo. Eu acho que essa é a minha preocupação. É quem está fazendo. Porque é um conhecimento usado para o bem ou é um conhecimento usado para o mal. e aí entra a personalidade. Entendi. Bem na sua pergunta, porque é um cara idôneo? É um cara que tem realmente uma personalidade? Isso em todas as áreas. Por exemplo, na sua área, tem aqueles que são seríssimos? Sim, nem tanto. Tem músico bom e nem tanto. Eu acho que em toda a área. Cabe a nós fazermos a escolha mais assertiva. Sim, porque o que moda o caráter? É a formação da personalidade. É a formação dessa personalidade que moda o caráter da pessoa. Você falou mulherengo. O cara mulherengo não se apaixona. Ele não tem como se apaixonar. Ele está do aparelho emocional. Então, ele nem sei se ele gostaria. Mas, o que acontece? Ele não consegue porque já tem ali toda uma questão genética que modela o aparelho mental dessa pessoa. Sabe por que eu falei mulherengo? Que meu pai era super família. Mas super. Ele tinha três ao mesmo tempo com filhos em cada um. Entendeu? Entendi. Então, você está falando que não se apaixona. Ele era apaixonado pela minha mãe. Mas ele tinha três. E vocês não tinham que ter um dó de mim, não. Eu quis que meu pai morresse quando eu tinha 14 anos. Mas hoje, eu tenho um mantra que é o mal é um bem deslocado. Então, aquele que foi um mal lá atrás, hoje virou um bem porque eu tenho outros irmãos e está tudo lindo. Harmonia familiar. Sim, sim. Mas vamos voltar ao assunto? Muito bem. O DNA não se modifica. Não. É imutável. Agora, dentro disso... Cientificamente, é imutável. É imutável. Mas o que vai fazer reverberar a evidência desse DNA naquele indivíduo? Por exemplo, se ele tiver um lar harmonioso, ele vai conseguir controlar. E como é que faz para arrumar isso? Você muda gosto, você muda opinião, você muda estilo, você está de azul, amanhã você pode estar de vermelho, você está com cabelo loiro, você pode amanhã aparecer de preto. Tudo isso você muda. Até a posição política você muda. Não tem problema nenhum. O que você não muda realmente é a sua personalidade, o seu traço de caráter. Porém, se você tiver uma personalidade, a qual a gente chama em psicologia e em psiquiatria, de personalidade maleável, algumas questões podem ser revistas. Mas você não pode ter, porque a gente chama também de caráter rígido, porque isso, o caráter rígido, ele impede a mudança total e até rever as questões que tinham que ser revistas. A personalidade maleável, ela permite, justamente por ser maleável, ela permite algumas pequenas inferências, algumas pequenas considerações e algumas pequenas até mesmo mudanças eventuais. Mas porque existe ali uma folga. Senão seria impossível. Mas o DNA, de uma maneira geral, é imutável. Quero entender. O caráter, ele vai ser moldado. Pela personalidade. Pela personalidade e também pela criação. Sim, exato. Ou não. Sim, os dois. Só que aí, o que acontece? Por exemplo, você, você nasceu, você teve um parto, ali, você que eu digo a pessoa, faltou um segundo, um segundo, não vou falar nem dois segundos, faltou um segundo de oxigênio. Automaticamente, naquele final de gestação, naquele nascimento, você faz uma psicose instantânea. Mesmo que, aí entra na tua pergunta, porque aí não tem traço hereditário. Você não tinha um avô psicopata, você não tinha um Hannibal Lecter, do filme lá, o Cerezo dos Inocentes. Você não tinha ninguém na sua família, nem de um lado, nem de outro. Mas esse incidente, na hora, porque aí você lesiona o cérebro, o aparelho mental, isso é reversível. Aí, esse tipo de comportamento psicótico, porque, quando a gente fala em saúde mental, o Beto fala você, todos os seus queridos, claro, você, que é o mais importante aqui para a gente, o que acontece? Quando se fala em saúde mental, ela é dividida apenas em três esferas. Neurose, psicose, e perversão. Neurose, psicose, e perversão sexual. Perversão sexual. Todos os seriais killers do planeta, se um dia você quiser falar sobre serial killer, é um assunto que domina, mas não é o caso aqui. Mas todos eles têm perversão sexual, sem exceção. As neuroses, todas elas têm cura, e voltam. Isso é fantástico. Dá para curar. Totalmente curável. Vários tipos de neuroses têm cura. A psicose não tem cura. É incurável. E aí que pode entrar um pouco na sua pergunta, por isso que eu quis dar essas explicações. Perversão sexual também não tem cura. Tara sexual, maníaco do parque. Não dá para consertar essas pessoas? Não, não conserta. Porque a tara sexual, ela vem da perversão. E a partir do momento que ela está instalada no aparelho mental, ela é incurável. Por isso que nunca um estuprador vai deixar de ser estuprador. Ele pode dar um espaço de tempo, e mesmo que ele não faça uma questão de sanção social, quer dizer, prisão. A saída da cadeia é a primeira coisa que ele vai tentar fazer isso. Entendi. Então, isso é muito complicado. Então, em perversão, você tem as questões das perversões sexuais, e as parafilias negativas. Na psicose, você tem esquizofrenia, psicose, sociopatia, psicopatia. Considerando que o DNA não temos como mudar, como a família pode ajudar a harmonizar numa situação, às vezes, de conflito? Quais são os comportamentos que beneficiam essa harmonia que a gente tanto procura? Conflito familiar, ele vem das questões inconscientes. Então, o primeiro passo, a primeira dica que a gente dá é a identificação. Tem que identificar o que está causando esse conflito, e a partir da identificação é aí que você insere a mudança, você injeta ali algum tipo de abordagem para que possam realmente as pessoas ficarem mais harmoniosamente, familiaramente convivíveis. Então, o que acontece? Se não houver essa identificação para a psicologia, não tem como você alterar o ciclo. Existem psicólogos, eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, mas existem psicólogos que vão na casa da pessoa, participam de um almoço... Para perceber como é que está a dinâmica familiar. Ele vai lá com uma visita qualquer. Entendi. Ele faz umas anotações, e isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui nós não estamos ainda nesse estado. Não, não. Aqui, realmente, eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Então, o que essa pessoa vai fazer? Vai anotar, porque o que acontece? O psicólogo lê. Ele tem um raio-x entre ele e os pacientes, ou entre as pessoas. A definição melhor de psicologia, de psiquiatria, é a leitura de pessoas, é a leitura de almas. É isso que a gente faz. Então, você tenta, através dessa leitura, ver onde é que está o conflito, e pode, para que você possa interagir ali, e diminuir e minimizar essas situações conflitantes, dando uma harmonia familiar. Por quê? Porque a família é muito importante. muito importante. Não sou pai, como a mãe, toda essa questão. E você tem ali ligações paternas, matérias sérias, e que, às vezes, podem ser prejudicadas pelo DNA, e, às vezes, nem é tanto, Roberto, pela questão do DNA. Às vezes, tem uma questão de sofrimento lá atrás que pode ser confundida com o DNA. Tá. Na própria infância daquela criança, ela passou uma... Sim, daquela criança que é o pai, que é a mãe, eles tiveram algum conflito, algum trauma, alguma coisa assim. E aí, você pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, você pode desenvolver alguma ação específica, algum conflito. A gente chama isso de conflito psicológico específico. Entendi. E quando você procura trazer essa harmonia familiar, você trata os pais ou os filhos? Quem é que você trata primeiro? Onde está o foco do conflito? Porque o que acontece? De repente, o pai e a mãe não foram responsáveis por esse conflito. Mas pode ser a atitude e a ação daquele adolescente, daquela criança. Eu não sei se cabe aqui para nós, hoje, aqui na nossa entrevista, se você me fala se cabe. A gente tem um elemento adicional que não tinha na nossa época. Hoje, desestruturando as famílias, que são as mídias sociais e as redes sociais. Elas têm que usar positivamente. Não estou falando para não usar, não é isso. Mas usar de uma maneira positiva. É com bom senso. Fantástico. Bom senso. É uma coisa que realmente deixa a gente... Por exemplo, não se ouve mais diálogos na mesa porque está cada um com o celular. A criança não vai deitar e não fica lá com o celular a noite inteira. Não, isso eu falo porque eu vejo direto isso. E realmente me constrange porque eles estão perdendo momentos de viajar com os pais de carro ao invés de olhar a natureza. Eles estão olhando o celular. Fantástico o seu exemplo porque aqueles momentos que eram sagrados e que você só saberia no passado. Na volta, já põe em tempo integral na rede. Então, parece que está mais importante postar do que realmente viver. E às vezes o conflito pode ser esse. Não pode ser nada uma coisa lá atrás. Nem genética, nem DNA. Mas uma coisa está acontecendo no momento atual pela própria realidade que está vivendo o mundo. Pode, não é? E já que nós estamos falando nisso e é bem cabível, a criança ou o adolescente, o próprio adulto, eu mesmo às vezes sinto isso. Você fica muito tempo ali e são muitas informações que te atiçam. De repente, quando você tem que se voltar para algo que você tem que ter um foco, você não consegue ter esse foco. Não acontece isso? Sim, perfeito. Dá uma certa zonzeira porque é muita coisa, muita informação. O aparelho cognitivo, ele não consegue processar tudo. Pois é. E até porque, o que acontece? A infância e a adolescência são fases distintas. A infância, você tem cinco infâncias que vai de dois em dois anos. Zero às dois, dois aos quatro, quatro aos seis, seis, oito, oito e dez. Aí você vem a fase pré-adolescente. Para as meninas, é uma fase de um ano só. Para os meninos, é uma fase de dois anos. Então, a mulher é mais evoluída, intelectualmente falando. Concordo plenamente. Mas é verdade, o científico. E a menina já é uma adolescente aos onze anos. O menino é aos doze. Só que olha só o detalhe. A adolescência da mulher, ela encerra aos dezoito. A do homem, do menino, aos vinte e um. Vinte e um? Que é a maior cidade, né? Sim. Agora, existem alguns autores americanos, na atualidade, não a gente vai falar nome, não vai entrar em coisa muito específica. Mas existem alguns autores americanos que afirmam, veementemente, solenemente, com todas as capacidades que eles têm, que a adolescência do homem, ela se encerra definitivamente, não aos vinte e um. Ela começa aos vinte e um e se encerra aos trinta. Então, o homem só atinge a fase de maturidade após os trinta. Gente, dado importante. E muito, porque é científico, não é uma coisa minha que eu estou falando isso. E aí vem aquela famosa palavra, o cara é moleque. Então, quantos moleques você não pega de vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito? É, aí entra uma coisa que eu aprendi dentro da PNL, que assim, você pega um adulto tendo comportamentos infantis. É isso, é exatamente isso. Não, mas acontece na PNL que tem um olhar, olha eu querendo falar com o psicólogo. tudo bem, isso aqui é um talk show, né? Você nasceu, você foi passando na sua infância, na sua adolescência, alguns prints que te traumatizaram. Ah, você chorou um dia, sua mãe não deu uma madeira, ficou lá uma marquinha. Entrou minha. Entrou minha. Aí você foi para a escola, brincaram com você que você era feinha. Eu, né? Fizeram isso comigo. Aí na adolescência não te integraram lá numa festa, não foi convidado para uma... Isso tudo vão ficando aqueles pontos. E o que a PNL faz? Ela faz um reprint, uma ressignificação, vai tirando esses preguinhos para quê? Aquele adulto que ficou com aquela coisa lá da sensação de criança e adolescente possa se desprender dessas sensações e ter uma vida plena e a sua idade cronológica ser a idade mental. Então, quando você fala assim, ai, que comportamento infantil? Para de julgar, porque atrás disso tem dor e essa dor tem que ser tratada. Mas, gente, eu não sou a psicóloga desse programa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Qual a importância do ambiente familiar no desenvolvimento e manifestação dos traços hereditários que afetam essa relação? Você acabou de falar que é a harmonia. 100%. Por exemplo, ter uma mãe super trabalhadeira e um pai nem tanto. Qual a tendência de seguir ao pai ou à mãe? Existe isso? Existe. Quando você tem numa relação familiar, claro, são duas pessoas, um homem e uma mulher, personalidades muito distintas, onde uma personalidade é ativa e a outra personalidade é passiva, que é o que você acabou de falar aqui, você pode desenvolver certas características. Isso em psicologia a gente chama de, pode ser chamado de tipologia psicológica ou de característica mental funcional. E aí, é aquela criança que vai ver qual que é a identificação maior, se ela vai para o lado da mãe que é mais ativa e trabalha mais, ou seu pai que tem uma estrutura mais passiva. Essa preferência, falo aqui para vocês, nossos aqui ouvintes e telespectadores, essa preferência é que vai editar qual vai ser o tipo de personalidade lá, principalmente que começa lá atrás, porque não está formada ainda a personalidade da criança. Então, ela vai dizer, nossa, mas eu me sinto melhor com o meu pai que é mais pacato ou é mais... Não, mas eu não estou nem falando assim de personalidade pacada, uma pessoa que é séria, a mãe é séria e o pai não é sério. Exato. O pai é, digamos assim, não tem um comportamento adequado. Não, isso é em qualquer situação. Em qualquer situação. A tendência é pela identificação. É pela identificação. Especialmente e especificamente pela identificação. A identificação é um processo, não é um processo intelectual, é um processo inconsciente, mental inconsciente. Então, é justamente essa que vai ser a identificação. E é essa mesma identificação que faz com que os casais se unem, por favor. Que isso é uma questão de atratividade amorosa também no futuro. Então, nossa, mas eu tenho identificação com cada pessoa por causa disso, por causa daquilo. É todo um processo inconsciente no qual a gente não tem acesso. Tá, então tem essa identificação com o pai e a mãe e no caso de irmãos. O que acontece no processo de irmãos que não se dão? Então, quando a gente fala em irmãos, né, a gente... Não estava aqui no contexto. Não, não estava, né? Muito bem. Quando a gente fala em irmãos, é importante a gente entender o seguinte, pode ter uma harmonia muito grande ou pode não ter uma harmonia muito grande. A gente percebe isso. Exatamente. Eu falo isso no meu capítulo, no meu livro de inveja, mas eu... Você não trouxe o livro? Não, eu vou trazer para você. Era para mostrar para você. Depois em off a gente conversa, eu vou ver qual que você quer, eu te trago os presentes. Tem vários. Mas assim, o que que acontece? Numa relação de irmão, não existe o ciúme, existe a inveja. Ah, é? O ciúme, ele é relacionado entre três pessoas. E principalmente na série do amor. Então, por exemplo, eu namoro a Beth, por exemplo, mas tem um vizinho que está querendo a Beth. Então, eu vou ter ciúme, exatamente, porque eu tenho medo de te perder. É uma relação completamente oposta. O ciúme é composto por três pessoas, independente de quem seja. Sempre nessa situação, com medo de perder o outro ou a outra para alguém. E a inveja já não é. E a inveja não. A inveja é uma questão, inclusive, bíblica. A primeira inveja do mundo, Caim e Abel. E Abel, os irmãos. Exatamente. Então, a inveja é realmente o pior sentimento que tem. E é um sentimento muito mais comum entre irmãos. Porém, já que você falou irmão, só estou aqui me preocupando. Sim, é. Dá um exemplo, porque nós estamos falando do âmbito da harmonia familiar. É pai, mãe, irmão. Exato. E às vezes, não é nem porque o pai ou a mãe tratou aquele filho melhor, aquela filha melhor. É uma questão da pessoa mesmo. A inveja é um traço de caráter que você nasce. Você já nasce com ela. Todos nascemos com esse traço? Algumas pessoas sim, outras não. Não. Pode desenvolver ou não. Bota a questão da nossa entrevista do DNA. Hereditariedade do DNA. Enfim. Só que o que acontece? Não existe inveja entre irmãos ou entre qualquer pessoa de sexo oposto. A inveja é sempre do homem para o homem e da mulher para a mulher. Não existe inveja de uma mulher para... Ah, eu já pensei nisso. É um fato mesmo. Agora, já que a gente está falando de família, qual é o pior tipo de inveja? Eu vou responder, só estou perguntando. Qual seria o pior tipo de inveja que existe na vida? Isso, a inveja da mamãe pela filha. Ah, então, pode até ser que exista, mas se é um sentimento que eu não... com a minha filha... Não, não, não é o seu caso, pelo amor de Deus. A mãe inveja a filha ou a filha inveja a mãe? Não, a mãe inveja a filha. Eu já estive no consultório, por isso que eu fui estudar esse capítulo. É, por conta da jovialidade da filha? Uma série de coisas. Pode ser pela jovialidade, pode ser pela beleza, pode ser por uma estrutura corporal, pode ser porque a filha casou com um cara que a mãe gostaria que tem casado com um tipo daquele... É, mesmo. E pode ser pelas próprias estruturas maldosas da mãe. Não é o fato de ela ser uma mãe que ela vai ser uma mulher perfeita. Isso é surreal. Não existe. Não, mãe perfeita, mulher perfeita, não existe. Agora, é mais interessante ainda, tá? E veja, as minhas obras, quando eu... Tenho oito livros publicados, tira os dois últimos que são científicos, mas sempre... E os outros que eu estou escrevendo, sempre é voltada para a mulher. Então, eu sempre tenho... Eu tenho aquela visão sempre voltada ao público feminino. Porém, não existe inveja de pai para o filho. A minha próxima pergunta, não existe inveja de pai para filho? Não existe. Não, porque o pai, se o filho for jogador de futebol, se o filho conseguiu, sei lá, ser um milionário, um CEO de uma empresa, para o pai, tanto faz. Não importa. Então, se o filho é mais bonito, ou se o filho é o pacha preto de taekwondo, não importa. São situações mentais totalmente diferentes. Que interessante. Isso é literário. É literário. É um estudo, realmente... Há exceção? Não. No caso do pai, não. Não há exceção. Entendi. Muito bem. De que maneira as intervenções comportamentais podem ser adaptadas para considerar a predisposição genética de cada indivíduo nessa família? Bom, aí a gente volta à questão do caráter rígido e do caráter mais maleável e como é que funciona a estrutura dessa família. Mais um parênteses. Como é que se adquire o caráter rígido e o maleável? Você nasce. Ah, você nasce? Você nasce. Não dá para consertar no meio do caminho? O caráter, o que acontece? Você nasce ou ele é formado? Onde que fecha o caráter? Onde que fecha a personalidade? Você que vai me contar. Eu não sei. A personalidade se fecha aos nove anos de idade. Aos oito anos ela já está 80, 90% fechada e ela se encerra definitivamente aos nove anos. Entre a quarta e a quinta infância. Acabou. A partir daí tudo que você vai ser no futuro seu cérebro já fechou. Por isso é tão importante a infância, né? Por isso a questão do carinho a questão de brincar com boneca a questão de ver os desenhos animados e a atenção dos pais. Sim. E não adiantar processos cronológicos e a internet e receber aquelas informações as quais o aparelho mental não está pronto. E sempre quando você conversa com uma criança o método é muito importante isso. Para você ter sintonia com o nosso problema para você ter sintonia com essa criança você tem que falar com essa criança no idioma que ela vai entender. Não é só falar uma palavrinha que uma criança de quatro anos entende? E está no mesmo nível de olhar dela. Fantástico. Vai falar a joelha. Sim. Não só o nível corporal o nível facial mas o... O seu cara a criança porque a mensagem tem que ser transmitida com carinho. Tem que ser transmitida com carinho. Para quê? Para que você possa preparar essa criança não para você mas para o mundo. E assim o não é muito importante mas essa criança que está sendo preparada sim ela vai saber escutar o não sem traumas e sem conflitos. Aquelas que não tiveram o não ou tiveram outros tipos de viração vão ter mais dificuldades em estabelecer vínculos com as dificuldades. Se ela só tem sim, sim, sim ela vai querer que o mundo diga assim a ela. Independente do que ela seja ela pode ser uma pessoa milionária mas o sim não vai vir sempre. É verdade. Então não é só a questão financeira e econômica são outras questões também porque uma criança que sabe dizer o não ela vai falar o não para a droga e aí é fantástico. Então muitas questões harmônicas às vezes não é DNA às vezes não é uma questão familiar às vezes não é uma questão que vem lá de trás de alguém mas é uma questão de algum comportamento como uma substância ilícita porque isso muda o comportamento. Muda. E aí se você tiver qualquer tendência psicológica a qualquer violência agressividade a solidão a exclusão a droga ela suscita isso. Uma simples maconha uma simples maconha ela pode gerar eternamente um comportamento psicótico se você já tivesse aquela tendência ali porque a droga é eliminada pelo organismo no dia seguinte mas o que acontece plasma na alma Exatamente Exatamente Fica para cima Uma coisa que eu queria comentar antes de você falar isso é assim que eu aprendi uma criança está lá brincando o que a mãe fala vai lá banho tem que tomar banho agora perceba como fica muito mais suave essa mãe chegar na criança olha eu querendo falar e dizia o seguinte você tem conhecimento para isso você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho daqui 10 minutos você dar a capacidade da criança a autoridade dela escolher Fantástico Quando ela pode escolher ela se sente empoderada e ela vai falar daqui 10 minutos aí quando chegar aos 10 minutos você vai lá e essa criança terá que tomar banho ao passar os 10 minutos isso você vai criando uma disciplina aí traz a agonia Sim e você prepara a criança para a mudança de ação naquele momento então ela não vai ficar mais parada ela brinca seja um ela termina o brinquedo seja um carrinho seja um parquinho uma areia que ela está enrolando na areia ou até um banho de piscina mesmo todos os condomínios têm piscina hoje que bom então ela já vai saber que naquele tempo aquelas pequenas então está valendo é que eu não tenho mais filho pequeno mas isso aí é uma boa para quem tem filhos pequenos não é mesmo? em que medida a educação parental esse nome depois você falou o que é educação parental influencia positivamente na gestão dos conflitos considerando as predisposições hereditárias fala o que é educação parental é importante a gente separar educação de criação isso é muito importante educação que você vai ter na escola então você vai saber aqui falar o inglês você vai aprender você vai saber ir num bar de esquina comer gostoso um pingado com manteiga um pingado com pouco manteiga ou você ir num restaurante francês e saber se portar isso é você ter educação então falar um idioma ou saber esperar outra pessoa falar numa reunião enfim isso é você ter educação o que vai mudar a sua estrutura de personalidade de caráter é justamente a criação em casa e aí que entra a educação parental então o que acontece é como você vai criar essa criança quais são os exemplos que você vai dar porque o fundamental e o que falta hoje a gente falou um pouquinho aqui alguns minutos atrás mas o que falta hoje para as famílias e acho que não só para as famílias ou até no geral um pouco aqui os casais é só ir num restaurante ou um McDonald's que seja vai lá e vê quantos casais estão conversando ou estão no celular então o diálogo ele é um elemento mas não presente então assim você vai num restaurante você fica lá uma hora nossa tem um casal bonito ali na frente ou não diz que não fosse que não seja um casal tipicamente perfeito porque ninguém é perfeito não existe mas aquele casal você fala nossa eles colocaram duas palavras e a terceira palavra foi com um garçom então assim então no celular então assim é a comunicação exatamente a comunicação eu pude presenciar uma moça muito bonita que estava no restaurante o cara era olhando para o cara e o cara no celular você vê que ela queria falar e quando ela ia falar com o cara o cara fazia assim o que é a etimologia da palavra comunicação comum ação sim sim então se não há comunicação aonde a gente vai é uma ação então essa ação teria que ser ativa ela virou passiva é uma coisa para se prestar muita atenção atualmente verdade e quais são as estratégias mais eficazes para se transformar esses padrões de conflitos hereditários como você comentou do DNA em oportunidades para o crescimento e essa harmonia familiar que imagino quantos buscam bom a primeira estratégia em qualquer tipo de mudança é a criatividade 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 mas para você ter essa criatividade você tem que ter o que? você tem que ter motivação dedicação empenho nossa você leu aqui eu ia falar empenho porque é impressionante sintonia empenho e principalmente desejo se você não tiver o desejo de mudar e aí que entra a questão passiva e ativa da personalidade do DNA aquela questão toda que você tem na sua personalidade por quê? porque de repente você não nasceu uma pessoa passiva mas a sua criação tem que ser uma pessoa passiva você mesmo quer saber nossa ninguém está indo para mim quer saber também não vou estar indo para o voto exatamente exatamente isso então são esses pequenos pontos que vão fazer toda essa diferença mas a criatividade é que elenca as estratégias e aí a criatividade também se aplica em outras coisas e sem a motivação sem a dedicação sem o empenho e sem o desejo você não consegue fazer providenciar o que tem que ser providenciado mesmo que tiver um psicólogo ou psicólogo ali observando toda a situação você começou com criatividade eu diria que a criatividade não só pode influenciar no ambiente familiar harmonioso mas também a pessoa que vai envelhecendo vamos dizer assim vai passando daquela idade jovial se a gente continuar tendo criatividade você tem motivação sim exato exato a pessoa passou da menopausa ai meu Deus menopausa andropausa cabeça começa a ficar tudo cinza e não a vida gente eu posso assegurar ela começa depois dos 40 dos 50 e se você pegar uma pessoa vamos falar uma coisa mais recente você pega uma pessoa dos anos 80 a gente já bateu o sinal aqui né uma pessoa dos anos 80 se você pegar uma mulher em 1980 que tinha 50 anos e você pega uma mulher hoje com 50 anos ela aparece em 25 e não só ela vai aparecer em 25 ela vai ela vai estar mais organicamente mais mais equilibrada do que uma mulher lá atrás não é que é pior ou melhor porque é essa diferença da ciência sim sim eu citei no meu livro e aí tem criatividade o que você acha do termo ageless a mulher hoje é ageless ela pode ter 70 anos 50 anos e ela não tem a cabeça ageless em inglês sem idade sim sem idade nós somos sem idade eu acho que é isso veja não vai taxar é velha porque tem 70 anos não é e outra coisa se você pegar hoje você tem caprizes de Hollywood que estão trabalhando os 88 e 90 com toda disposição sem dúvida eu quero te oferecer obrigada você desce em tonia você tem de tocar isso aqui eu vou tirar um videozinho de falar eu estou escutando aqui no carro olha aqui esse livro do qual ele fará parte tem um QR Code no final e mesmo ele sendo entrevistado dois, três meses depois que eu lancei o livro quem acompanha põe aqui e já vai poder ter acesso a entrevista dele não é maravilhoso isso? maravilha é tudo sintonia e você escreveu aqui a faixa sintonia na número 6 que significa família é mesmo? é o 6 significa família na numerologia ah pá eu não sabia isso eu não sei então é o seguinte missão vai ser redundância eu perguntar para o Alex obrigado aqui pelo presente se você tem missão na vida já está totalmente delineada você quer que fale? não, eu imagino que você já esteja na sua missão é essa é essa? é essa então para nós encerrarmos independente do que eu faça de outras ações na minha vida eu acho que a minha vida é cuidar das pessoas seja através de entrevista seus livros e principalmente o atendimento sim vou marcar com ele tá gente seguinte manda uma mensagem enxuta por favor para os nossos internautas o que você diria para eles? eu acho que a melhor mensagem curta a vida viva a vida da melhor maneira para o civil sem prejudicar os outros acho que essa e sem prejudicar você mesmo claro sem vida eu acho que essa é a melhor mensagem Métia, agradeço não, foi delicião você tem que voltar aqui e a minha mensagem de hoje um abraço a todas as pessoas que nos assistem aqui obrigado pela sua participação a gente já tem 250 mil visualizações no programa maravilha me persegui não é perseguir não é perseguir me persigam no Instagram no YouTube no LinkedIn e deixa o seu comentário se você gostou desse programa você pode seguir aqui o doutor pode partilhar com aquela sua uma pessoa que você sabe que a família não está em harmonia para ela poder entender porque ao entender o processo é o caminho da cura ai, eu gostei dessa frase entender o processo é o caminho da cura prazer de mim eu vou ler junto com isso vamos fazer? vamos? pronto e eu queria agradecer mais uma vez realmente eu gosto do que eu faço e é com a sua participação com o seu comentário que a gente vai em frente exato obrigado por você estar aqui eu que agradeço e até a próxima semana e sempre está tudo azul como hoje maravilha tchau